O Bom Dia Lerge traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 26 de abril. Itaperuna já conta com laboratório de pesquisa em solo. Hemorrio lança dia D de doação de sangue neste sábado. Casa do Saber Popular leva atividades culturais para Tijuca, na Zona Norte. E Teatro Municipal tem dois dias de ópera. O Bom Dia Lerge começa agora. Bom Dia. Nos últimos anos, os noticiários foram tomados por cenas de violência nas escolas do país. O número crescente de ataques às unidades de educação, a alunos e professores, em muitos casos, é reflexo da falta de cuidado com a saúde mental dos indivíduos. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, os casos envolvendo violência nas escolas subiram 50% em 2023. Tendo em vista que a escola é um espaço importante de desenvolvimento humano integral, é necessário que ela seja também focada no desenvolvimento emocional e saúde mental dos estudantes. Visando contribuir neste sentido, o Instituto Revoar vem apostando, nos últimos sete anos, em um processo de transformação humana no ambiente escolar, criando espaços seguros e acolhedores, onde todos possam se expressar e aprender a lidar com seus sentimentos. A coordenadora do Instituto, Carolina Figueiredo, fala sobre o desafio em criar dinâmicas de libertação. A gente entende que o desenvolvimento socioemocional é tão importante quanto o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. O maior desafio que a gente vem enfrentando para desenvolver o nosso trabalho é a comunidade escolar entender a importância do desenvolvimento socioemocional dentro dos espaços de aprendizagem. A gente entende que o desenvolvimento cognitivo, ele sim é importante, mas a gente precisa desenvolver os estudantes de forma integral. Então, o desenvolvimento socioemocional está alinhado a esse desenvolvimento integral. Ele é um fator importante para a gente diminuir as questões de violência na escola, para que haja espaço de acolhimento, de pertencimento, e que os estudantes possam gerenciar melhor as suas emoções também na escola. E você sabe o que é a síndrome do impostor? Esse distúrbio psicológico é caracterizado pela autossabotagem. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani para a gente saber mais sobre esse assunto. Bom dia, PV! Bom dia, Potira. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. É uma síndrome que pode acarretar muito estresse e também uma pressão emocional muito forte. Para conversar conosco essa manhã, estamos com o psicanalista Arthur Costa, que é professor da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica. Doutor, bom dia. Do que se trata essa síndrome? E ela é considerada uma doença? Sim, é considerada. Apesar que a OMS ainda não reconhece como uma síndrome. Tanto o DSM-5, TR, o mais atualizado, como o CID, ainda não catalogaram. Mas é possível de que na próxima atualização, tanto do DSM-5 quanto do CID, finalmente entre e seja reconhecida como uma síndrome. Apesar de que no meio dos profissionais da área de saúde emocional já é uma síndrome amplamente tratada e também já reconhecida no meio profissional. E como identificar essa síndrome? Quais são os principais sinais? Olha, a síndrome do impostor, ela é uma angústia. Na verdade, ela é um sofrimento psíquico causado pela sensação ou pela ideação de que não temos realmente o sucesso ou pelo menos não honramos o sucesso que temos. Então, esse sofrimento é gerado justamente por essa ideia de que bom, eu faço com excelência o que eu faço, mas não com total excelência. Esse ambiente, por exemplo, de rede social, onde a gente se compara muito com o outro, favorece esse tipo de síndrome. Por quê? Porque, na verdade, a gente para de se comparar a nós mesmos, não conseguimos reconhecer a nossa evolução e quando a gente não reconhece a nossa evolução, a gente começa a se comparar com o outro. Consequentemente, eu começo a criar aí um ator. Eu começo a criar a ideia de que existe um personagem fictício que exerce aquela função. Então, a síndrome é esse sofrimento de que eu não sou o que sou, ou eu não entrego, ou na verdade, eu não sou tão bom quanto eu deveria ser. Existe algum tipo de pessoa, faixa etária, ou algum gênero mais propício a desenvolver essa síndrome? Na verdade, não existe uma faixa etária específica. Na verdade, a gente não tem esses dados. Mas é bem típico de pessoas que exercem uma mesma função durante muito tempo. Por quê? Por exemplo, você pode ser um repórter já há muitos anos. E à medida que você vai criando habilidades, você vai tendo facilidade para fazer isso. Você vai pegando o manejo, o traquejo para poder fazer aquilo. Então, quando uma pessoa começa a ter facilidade para fazer e faz aquilo durante muito tempo, ela tem uma probabilidade de desenvolver essa síndrome. Por quê? Porque ela começa a fazer com muita facilidade. E se ela está fazendo com facilidade, ela tem a ideia assim, poxa vida, se não tem esforço, então, na verdade, eu não estou fazendo como deveria fazer. Quando, na verdade, aquela pessoa já domina a habilidade. Então, por mais estranho que pareça, essa síndrome do impostor acontece com profissionais de alta performance. É a pessoa que está no auge da sua carreira, é aquela que faz com muita excelência, que justamente sofre dessa síndrome de achar que não está fazendo com qualidade aquilo que se propôs fazer. Doutor, existe alguma outra doença, algum outro transtorno relacionado a essa síndrome do impostor? Olha, é bem possível que, por exemplo, transtornos de ansiedade estejam intimamente ligados à síndrome do impostor. Porque o transtorno de ansiedade vai interferir na questão de humor, consequentemente, vai interferir na sua forma de se relacionar com seus fracassos. Por quê? A pessoa com síndrome do impostor tem muita dificuldade de lidar com frustrações. Então, se ela cometer um único erro, ainda que simples, por exemplo, numa entrevista como essa, a gente pode cometer um erro. Uma pessoa com síndrome do impostor vai entrar num sofrimento psíquico enorme porque ela errou. Quando uma pessoa emocionalmente saudável, que não tem nenhum distúrbio de ansiedade, ela vai conseguir relevar o seu erro, porque, afinal de contas, todo mundo erra. Porém, a síndrome do impostor não dá ao sujeito, ao indivíduo, a chance de poder errar. Então, ele tem muita dificuldade de lidar com os seus próprios erros e essa característica torna esse ambiente favorável para essa síndrome. Doutor, identificados os primeiros sinais dessa síndrome, esses principais sintomas, vamos dizer, como tratar? Olha, é muito importante procurar um profissional da área de saúde emocional. Algumas coisas não podem e não conseguem ser vencidas sozinhos. Mas uma das características bem importantes de se notar, um dos sintomas principais, é o perfeccionismo. Perfeccionismo não é qualidade. Perfeccionismo é um problema. Porque o perfeccionismo dá a nós a sensação de que qualquer coisa que a gente faça não tem a devida qualidade. E, consequentemente, nos tornamos procrastinadores, porque a gente vai adiando, porque a gente tem a sensação de que nunca está pronto para fazer. A síndrome do impostor gera no indivíduo uma sensação de desejo e de procrastinação intensa. Porque ele vai estar sempre adiando, ele nunca está pronto, ele nunca tem qualidade, ele nunca estudou o suficiente. Ele já tem muitas faculdades, várias pós-graduação, mas ele ainda se sente incapaz de exercer aquilo ali. Então é importante considerar que essa síndrome é real, ela acomete pessoas de vários tipos de idade. A gente encontra de adolescentes com síndrome do impostor até pessoas já idosos. Não existe uma categoria, mas esse ambiente favorável tem uma série de fatores que podem contribuir para isso. Perfeito, doutor. Obrigado pela sua participação. Porteira, reforçando mais uma vez a importância de ficar atento aos sinais e quando identificada essa síndrome do impostor, procurar ajuda o mais rápido possível. Voltamos com você no estúdio. Com certeza, PV. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai agora para o nosso giro de notícias de hoje. A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento inaugurou em Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro, o Laboratório de Pesquisa em Solos e Análise Foliar. A nova unidade tem capacidade de realizar até 200 análises mensais de fertilidade do solo e análise foliar dos cultivos de todas as cadeias agrícolas, além de capacitar técnicos para o manejo da fertilidade de terrenos agropecuários. Com os resultados dessas análises, o produtor poderá seguir uma correta recomendação técnica de adubação, evitar desequilíbrios nutricionais nos cultivos agrícolas e pastagens, minimizar danos ao meio ambiente, escolher adequadamente as variedades de plantas e capins mais adaptáveis a cada solo, entre outros benefícios. O investimento foi de R$ 3,5 milhões, beneficiando mais de 60 mil agricultores e pecuaristas. O Hemorrio realiza amanhã o dia D de arrecadação de sangue. A corrente de solidariedade vai envolver mais de 120 pontos de coleta, que estarão mobilizados em 22 estados. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e levar um documento de identidade oficial com foto. O jejum não é necessário. O doador deve apenas evitar alimentos gordurosos nas 4 horas antes da doação e não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores. Quem não puder ir no sábado pode procurar o Hemorrio em outro dia, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Rua Frei Caneca, número 8, no centro do Rio. A Casa do Saber Popular, reconhecido como um dos maiores espaços de vivência e preservação da cultura popular brasileira, retomou o evento anual Mitos e Ritos da Cultura Popular, dessa vez com a presença de mestres conceituados de diversas expressões culturais brasileiras, incluindo capoeira, jongo, samba de roda e tambor de crioula. As atividades acontecem neste domingo no Centro de Música Carioca Arthur da Távola, na Tijuca, na Zona Norte. Serão oferecidas diversas oficinas, algumas delas dedicadas especialmente a pessoas com síndrome de Down. Quem faz o convite é a coordenadora pedagógica da Casa do Saber Popular, Ana Carolina Rosa. Esse evento é fruto do trabalho de pesquisa e salvaguarda com a cultura, realizado há mais de 30 anos pelo mestre Feim. O evento acontece desde 2011 e esse ano a gente está com uma novidade, um formato diferente e a gente vai estar no próximo domingo ocupando o Centro da Música Carioca Arthur da Távola, na Tijuca. E para a gente é um prazer, primeiro por ser um centro de referência na música carioca e também por ser um equipamento cultural, onde a gente vai poder devolver para o povo o que veio do povo. Esta é a última semana para assistir à ópera O Elixir do Amor, primeira ópera da temporada 2024 do Teatro Municipal. O espetáculo, com música de Gaetano Donizete, vai ter mais duas apresentações, hoje e domingo. Nesta montagem, a história de Nemorino, um agricultor apaixonado pela rica fazendeira Adina e que se deixa enganar por um charlatão que vem de Poções do Amor. Regência do maestro Felipe Prazeres e concepção e direção cênica de Menelique de Carvalho. A ópera Bufa conta com a participação do coro e orquestra sinfônica do Teatro Municipal. A bela dica. Bom, agora a gente vai para as dicas da nossa Agenda Cultural, que traz as comemorações pelos 133 anos do município de Trajano de Moraes e Moacir Luz com o samba do trabalhador no CCBB. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a peça infantil O Gato de Botas. A história do gato mais famoso da literatura infantil é um enredo da peça Tia Kral que entra em cartaz neste fim de semana em Niterói. Olá! Eu vim convidá-los para assistir o espetáculo O Gato de Botas. Dias 27 e 28 de abril, às 16h, na Sala Nelson Pereira dos Santos. É um sábado e domingo. Tragam as crianças. É um espetáculo muito divertido. O Gato de Botas. Espero vocês lá, hein? Exposição que celebra a arte amazônica chega ao Rio. A amostra Caboclos da Amazônia Arquitetura Design e Música apresenta ao público o rico universo artístico do estado do Pará. A atração está no Paço Imperial até o dia 7 de julho, de terça a domingo e nos feriados de meio-dia às 6h da tarde. A entrada é gratuita. A orquestra Violões do Forte de Copacabana e Xalão retorna ao seu tradicional palco. Formada por 25 jovens da Rede Pública de Ensino, a orquestra apresenta a repertório de música popular brasileira. A apresentação ainda conta com participação especial do Love Time Jazz, casal de músicos que resgata a era vintage do jazz. O evento acontece no Forte de Copacabana neste sábado, dia 27 de abril, às 6h da tarde. A entrada é gratuita. Trajano de Moraes completa 133 anos de emancipação e até o dia 28 de abril tem programação especial. Nesta sexta, o destaque é o grupo de pagode de propósito que vai animar a cidade. A programação completa você confere no Instagram da Prefeitura. O espetáculo Carlota faz curta temporada no Teatro Municipal de Niterói. Com a apresentação que celebra o corpo como obra de arte suprema, a Focus Companhia de Dança fica em cartaz nos dias 26, 27 e 28 de abril. Na sexta, às 8h da noite, sábado e domingo, às 6h da tarde. E para celebrar o Dia do Trabalhador, tem samba no CCBB. O CCBB na roda abre a edição de 2024 com o Moacir Luz e o samba do trabalhador. O evento acontece no dia 1º de maio, quarta-feira, às 5h da tarde e vai até às 8h da noite. A entrada é gratuita. E para quem gosta de fotografia, uma dica especial. O Museu Bispo do Rosário apresenta a exposição Favimentações, do fotógrafo Paulo Santana. A abertura será neste sábado, às 2h da tarde, com a entrada gratuita. E vale muito a pena visitar esse museu, porque tem a história também do Bispo do Rosário. É muito interessante. Bom, antes de encerrar o jornal de hoje, a gente vai dar aquela olhada no tempo em algumas cidades aqui do nosso estado. Teresópolis, 21 graus nesse momento, com chuva fraca. São Francisco de Itabapoana, 25 graus. Volta Redonda, 22 graus. E São João da Barra, 25 graus. As três cidades com tempo nublado nesse momento. Vamos agora com imagens do Vinícius Siqueira, da Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara. O tempo hoje no Rio de Janeiro está nublado, mas não tem previsão de chuva para hoje. Nesse momento, fazendo 25 graus, 24 graus. E a previsão de hoje deve chegar no máximo a 27. Não deve sair sol por enquanto aqui na cidade do Rio de Janeiro. Final de semana, previsão de sol. Pode se preparar para ir à praia. Muito sol no sábado e no domingo. E a gente encerra a edição de hoje com as imagens aí da Baía de Guanabara, Ponte Rio, Niterói. Agradecer o nosso cinegrafista, Vinícius Siqueira, pelas belas imagens. E se você quiser enviar sugestões da sua cidade, vídeos, alguma informação para a gente exibir aqui no nosso jornal, manda um e-mail para a gente. É tvalerge.rj.gov.br Um ótimo final de semana para você. E eu te espero na segunda, às 9 da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri